artesanato na rede filiperson na mega artesanal 2017 e eu tô aqui com a tainara que vai me mostrar ela já me deu aqui ó novidades que eles trouxeram pra vocês com todo carinho tá e conta pra gente todas as novidades o que está rolando de curso quero saber tudo então esse aqui é um pré lançamento é um material que a gente vai começar a vender ainda esse ano é da linha decó ele é na textura madeira inicialmente a gente tem essas duas cores a gente trouxe para o público conhecer melhor e entender melhor a linha de senja uma linha que já tem bastante estampa e essa é uma linha pra gente conhecerem aqui a gente fez até uma caixinha olhando assim de longe até parece que é uma caixinha de madeira de verdade mas é papel exatamente eu olhei a hora que ela chegou falei nossa madeira ela não é papel então vem pra cá aproveite essa oportunidade de fazer muita arte artesanato na rede convida vocês pra curtir né as redes sociais da gente e lógico se inscreve lá no nosso canal e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí